Quem é você sua bonequenta pra falar assim comigo? Não tá vendo não? Eu sou a Emília, a Marquesa de Rabicó. Dirce Migliatti talvez tenha sido a mais famosa Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, irmã do também já falecido ator Flávio Migliatti. Ela ficou apenas um ano na série, entre 1977 a 1978, mas foi o suficiente pra ficar eternizada como a boneca de pano mais amada do Brasil. Além da Emília, Dirce fez a Judiceia Cajazeira, de O Bem Amado, a Dona Angelina de Marrom Glacé, e a Conceição, de A Gata Comeu. Em 2008, ela sofreu um AVC, que fez perder o movimento dos braços e das pernas. Como Dirce morava sozinha em sua casa, em São Paulo, foi levada para o retiro dos artistas, no Rio de Janeiro. Seu irmão, Flávio Migliatti, a visitava constantemente e pagava sua medicação e os enfermeiros. Faleceu no dia 22 de setembro de 2009, um ano após ser levada ao retiro, com 75 anos, vítima de uma doença arterial coronariana, pneumonia, hipertensão e infecção urinária. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Foi casada com Lio Dias, e teve uma filha, Rebeca.